Can I call you baby, can you be my friend, can you bring my love up into the valley end, let me show you love Endereço, voltando para o Lemes, jogou para a área centrada, testou lá dentro, Hudson, gol, joga para o fundo do gol, vira o jogo O procedor que estava aqui no chat mandando mensagem, pode tirar lá o certificado dele, a licença dele, que ele falou que o Marcílio produzia todas as jogadas, vem você, Rey Vem de novo, Everton Canela, tocou no meio, olha a sobra, bora, batida para o gol, gol Na frente, é para o Manche, ele ajeitou, Hudson, vem para o cruzamento, passou pela marcação, uma cabeçada, Manche Um pouco mais curto, teve domínio ali, próxima entrada da área, boa devolução, Hudson clareou, cruzamento na área, cabeçada Ele contra o Lucas Flores, vem de pé direito, vem com paradinha, Hudson bateu, gol, vamos Duas notas abaixo Já veio para o contra-ataque, será que o patrocinense vai arrancar um empate com dois a menos? Para o Canela, bateu Para o Kaique, abrindo na direita, pegou o Hudson, joga para a área, Caio Bia, roubou na meia-lua, devolveu para o Kaique E da Lusa, você vê que tinha um Rochinha aqui, aguardando bola, ela não chegou, mas aí, Hudson, consegue articular a jogada, batida E aí 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 E aí